bom pra nós galera bom dia boa tarde boa noite apresentando mais um dia aqui no meu canal seja bem-vindo que está ligado são paulo é a selva meus queridos que deus abençoe a todos que vamos que vamos naquele jeito daquilo naipão né tá com o tempo também o meu ruim rapaziada vamos que vamos vou passar o farol vou ficar aqui por aqui mesmo embora tamo aí defecto 125 rapaziada bora bora a costa lá em casa e vamos embora vou vender ela rapaziada e futuramente e cada outra sei lá mas por enquanto estou precisando da grana então eu vou vender a nossa costa 150 aí e a rapaziada está acompanhando aí acompanha aqui você que pulou de paraquedas aí seja bem-vindo sou rogerio 0 700 motoboy das ruas de são paulo vamos que vamos progresso progresso na minha vida e que deus abençoe vamos embora deixa eu passar aqui aproveitar que o tiozão tá tá na lenta aqui vamos né daquele jeito daquele procedimento né vocês comigo na garupa aí rapaziada tava tava vendo as filmagem velho elas não tão ficando muito legal aí eu tô dando um ajuste aqui né já pus a a câmera em cima mas o melhor ângulo velho que eu tava vendo colocar a câmera lá abaixo velho abaixo assim do queixo tá ligado aí ela fica bacana velho fica padrão mesmo agora velho nossa tava vendo eu falei putz eu vou colocar os as filmagens estão ficando um meio meio estranha tá ligado tipo cortada então aí né rapaziada daquele padrão daquele estilão né velho é vocês comigo na garupa aí e eu tava tô vendo aqui para também fazendo umas cotação aí para colocar disco na na minha fé que tu tá ligado rapaziada tô vendo aí fazendo umas cotação aí pesquisando e vamos que vamos né rapaziada naquele padrãozão peguei um aqui da da uber aquele jeitão beleza irmão coitado velho roubaram a moto dele é tudo agora a moto dele nem achou velho putz era zerada moto irmão os cara é fogo velho os cara os cara rouba e não tá nem aí velho nossa deu dó hein mano tentou achar mas não deu não velho os cara roubaram mesmo velho e o bicho dá um grau nervoso hein dá um grau da hora velho até outro dia encontrei ele e falei e aí mano no grau pá e os graus aí ele é mano parei a andar pra ficar mais dando grau não aí no outro dia encontrei ele a noite daquele jeitão que é do grau sempre é do grau filha eu passei na avenida ali o maluco dando dando uns graus ai caramba fogo velho é nóis né velho aquele procedimento vocês aí comigo na garupa falando aí né rapaziada o assunto é essas motos que estão chegando aí né velho bajaje da afra é dominar 200 dominar 160 é tecnologia avançada tá vendo aí ó r3 aí ó a hora tecnologia né rapaziada essas motos aí estão chegando aqui no brasil chegou a aqui velho chegou aqui velho e mano você vê bastante moto tô vendo bastante moto aí né é louco é aquele padrão né velho e o pessoal tá chegando junto tá comprando tô vendo que o pessoal tá comprando aquela nh sentindo 180 190 eu acho também rapaziada meu da da fra a marca da fra meu também tá saindo bastante também e o pessoal também eu vejo bastante com ela velho tem motoqueira que tá trabalhando com essa moto aí também então meu aí você me fala é melhor comprar uma moto usada ou melhor você financiar a rapaziada pra mim financiar tá ligado né só se você não tiver tiver a grana mesmo para dar um né é a vista né uma boa parte velho mas pra mim desculpa a tosse aí pra mim a galera melhor coisa é você a juntar né e vai com ele vai e compra né velho comprou uma vista né velho mas assim é hoje em dia as motos tudo cara velho vai comprar uma cg aí é 20 mil tá ligado pô cara pra caramba então eu prefiro prefiro comprar uma vista tá ligado pega uma motinha aí vai que nem essa aqui vai você vai pagar seus seis conto cinco e meio mas mano dá pra rodar pra caramba tá ligado aí vai de na minha opinião rapaziada aí vai de de você tá ligado aí o que eu quero fazer rapaziada colocar colocar disco tá ligado rapaziada na minha tá ligado tô vendo aí vou botar disco aí na nessa afecto aqui porque ela não tem né rapaziada aqui ó e amarra armando então tô vendo direitinho aí vamos ver ó mas na minha opinião velho é se você tiver um dinheiro velho compra à vista uma moto aí ó é com uma moto aí mais mais velhinha aí né mas inteira às vezes você encontra elas inteiras tá ligado uma cgzinha dois mil 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 tá ligado rapaziada eu na minha opinião pra financiar você pagar meu a não ser se fosse dar uma entrada tá ligado você vai pagando né aí dá o preço mas é a minha opinião rapaziada Se você comprar uma moto aí Financiada desde o começo, tá ligado? Vou dar uma entrada, olha Que louco, mano, se liga, velho Olha, olha, olha Caraca, velho, olha O cara saiu do nada, velho Mano, tem cara que é louco mesmo, né, velho O cara saiu do nada, rapaziada Você é louco Olha aí, ó Causando um acidente aí, ó É, fio Você é grande, né Aí você pode Causar um acidente E um pai de família aí, né, rapaziada Pô Do jeito que ele entrou ali, velho Infelizmente, velho Esse cara é assim, fio O cara vê que é grande Aí quer entrar de qualquer jeito Deixa eu sair desse cara aqui, velho O bicho é doidão Já entrou, tiozão já entrou Daquele jeitão Causar aí um acidente De um pai de família aí Tem que prestar atenção, velho O cara tava vindo chutado, hein, tio? Vindo chutadão E é isso aí Vamos ver se o vídeo fica legal, né, rapaziada Acho que fica Vai ficar daquele padrão, né Vamos ver Tem que colocar a câmera ao lado contrário Aí eu ponho a Aí gira a câmera Na configuração E ponho de cabeça pra baixo, tá ligado E fica debaixo da Do queixo, tá ligado Aí ele pega bem legal, velho Ali é o padrão mesmo, rapaziada Ficou bom Mas vamos que vamos, né, velho Sem, sem estresse, né Fazer uma entrega aqui Sou Bernardo Mas é isso aí, rapaziada Pra mim, na minha opinião, rapaziada Você comprar uma moto zera Agora, hoje em dia Porque as motos, mano Tá muito cara, velho Você comprar umas motos zera É fogo Tá ligado, rapaziada Fica meio, meio ruim Eu acho, na minha opinião, velho Tem muita gente que Que compra moto usada aí Mas, mano Você encontra aí Baratinho, tá ligado Negocia com a pessoa Tá ligado Esse é o papo Mas essas motos aí Se você quer sonho Sonho de comprar Eu tô novão E vou comprar Uma Uma bajagem Uma Uma dafa aí Tá ligado Se você quer Eu não sei, rapaziada Porque eu no mercado Eu tô meio por fora Dessas Dessas motos Mas eu vejo muito aí Eu tô vendo muito, velho É, que nem eu falei Questão de De peças, né Substituições De peças Não sei se ela Se ela aguenta, tá ligado Substituir as peças Vai chegar Que nem motoboy, velho Motoboy quer peça, fio Motoboy quer peça Passar aqui, velho Motoboy não tem jeito Isso quer peça O cara que trabalha com moto Ele quer peça de imediato Entendeu? Infelizmente Esse é o padrão do bagulho Quebra um bagulho Aqui na moto Mano Eu quero peça rápido Entendeu? Agilidade, fio Não assim Chegar Ficar esperando aí Um mês Ou sei lá Até quatro meses Que eu vi aí Os caras fazendo Mas a moto é padrão, fio A moto é da hora Mas, infelizmente Tem que chegar junto Aí nas peças Pegado Chegou junto Aí sim Aí é ponto positivo Pra vocês Aí, pô Agora que a montadora Tá aqui no Brasil Acho que em Manaus Se não me engano É Tá chegando umas motos Aí da Trife Também Uns quatrocentos Que eu tava vendo Aí Também Junto com a bajaja Aí também A montadora Essas motos Aí vai Vai que vai Fio Uma moto bonita Tô vendo aí Ó Motinha Tipo baixinha Tem uma Que é É street Acho que chama E a outra Com Barry Não sei o que Uns negócio assim A motinha ficou padrão Só que é quatrocentos Eu não sei se chegou Parece que chegou Parece Não O que eu vi aí Eu acho que era Seiscentas Também tem uma Seiscentas parecida Mas é a motinha padrão E é isso aí Rapaziada Tô chegando aqui No meu destino Se inscreva no canal Deixe aquele like Ative o sininho De notificação E é nóis Meus queridos Fica com Deus Um abraço E fui É nóis Fica com Deus